Boa tarde, gente! Parece que você não está feliz. Boa tarde! Eu queria, pedindo aqui a autorização ao presidente, a minha primeira saudação, eu queria saudar a estudante da segunda série do Ensino Médio Tempo Integral, Letícia Costa, que pediu a salva de palma a todos os estudantes cearenses, nordestinos, brasileiros, aqui presentes, que é a razão de nós estarmos aqui hoje. Cumprimentar o maior presidente da história desse país, Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente que mais fez pela educação na história desse país, presidente. E que eu tenho muita honra hoje de servir ao seu governo, servir ao meu país, em uma das áreas mais importantes de uma nação, que é a área da educação. Queria cumprimentar meu amigo, grande governador, é o mano de frente do governador de todos os cearenses. Cumprimentar meus amigos e colegas, ministros e ministras aqui presentes. Primeiro, cumprimentar e pedir uma forte salva de palma ao ministro da Defesa, José Múcio, nordestino, pernambucano e futuramente cearense também, ministro Múcio. Porque essa parceria que o Múcio fez de trazer o Ita para cá, ele merece receber um título de cidadão cearense pelo reconhecimento a esse esforço que ele tem feito aqui nesse ato de hoje, Múcio. Queria cumprimentar minha querida colega ministra de Estado da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos. Em nome dela, pedir uma salva de palmas a todas as mulheres aqui presentes e mulheres cearenses. Aqui outro ministro nordestino, o ministro Silvio Costa Filho, que aqui é ministro de Estado dos Portos e Aeroportos aqui presentes. Cumprimentar o desembargador Abelardo, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em nome de todo o Poder Judiciário. Cumprimentar meu querido deputado, presidente da Assembleia Legislativa, deputado Evandro Leitão, em nome de todos os deputados estaduais aqui presentes. Cumprimentar a vice-governadora do Estado do Ceará, Jade Romero. Cumprimentar essas mulheres, a primeira-dama do Ceará, Lia de Freitas. E, claro, cumprimentar minha querida esposa, Onélia Santana, aqui presente. E cumprimentar outra grande mulher cearense, que muito nos honra lá no Senado Federal, a nossa querida senadora Augusta Brito. Obrigado, Augusta, pelo seu trabalho. Cumprimentar os deputados federais, Robério Monteiro, Domingos Neto, Mauro Filho, Fernanda Pessoa, Leônidas Cristino, José Ayrton e Dilvão Alencar. E agradecer toda a parceria do Congresso Nacional. Cumprimentar o comandante da aeronáutica, Brigadeiro Damasceno, Tenente Brigadeiro Damasceno. Aliás, pedir uma forte salva de palmas para o Damasceno, porque ele é um dos grandes responsáveis por esse dia de hoje. Cumprimentar o almirante comandante da Marinha, Marcos Olsen, aqui presente. Cumprimentar o presidente do Banco do Nordeste do Brasil, ex-governador de Pernambuco, Paulo Câmara, aqui presente. Cumprimentar a minha equipe do MEC, que olha que tem cearenses e mulheres, boa parte formada por mulheres. A minha querida Isolda Sela, secretária executiva, ex-governadora. A Denise Carvalho, secretária da Educação Superior. A Janaína Faria, secretária de Gestão. A Fernanda Pacoba Iba, presidente do FNDE, também que teve um papel importante na concretização desse ITA. Cumprimentar o meu assessor jurídico Rodolfo e a Fernanda Conte. Vim cumprimentar o tenente Brigadeiro Sérgio Roberto de Almeida, chefe do Estado-Maior da Aeronáutica. O tenente Brigadeiro Valci, aliás, pedir uma salva de palmas também ao Valci, grande responsável também por esse dia de hoje. Cumprimentar o tenente Brigadeiro Ari, secretário de Economia, Finanças e Administração da Aeronáutica. Cumprimentar o tenente coronel Lauro de Freitas Filho, comandante da Base Aérea de Fortaleza, que agora passa a ser de Base Aérea, ITA do Ceará. Cumprimentar o presidente da Federação das Indústrias do Ceará, Ricardo Cavalcante, em nome dele, todos os empresários industriais cearenses. Cumprimentar a secretária de Estado da Educação, Eliana Estrela, aqui presente. Cristiane Leitão, primeira-dama do Legislativo. Cumprimentar, presidente, a sobrinha do Marechal Montenegro, que criou o ITA, aqui presente. A Ana Lúcia Bastos Motos. Se levanta aí, Ana Lúcia, para todo mundo conhecer. Ela é a sobrinha do Marechal, que criou o ITA no Brasil. Cumprimentar o presidente da Academia Cearense de Letras, Tales de Saca-Valcante. Ele, presidente, que é responsável pela grande parte dos alunos que ingressam no ITA. Queria que pediu uma salva de palmas aos alunos e ex-alunos do ITA, aqui presentes, nesta solenidade. E agradecer também a toda a imprensa aqui presente. Já falei muito só na abertura aqui nas falas. Mas, presidente, eu queria dizer uma coisa a vocês, irmãos e irmãs cearense. Essa semana foi uma semana, para mim, muito importante. E eu quero agradecer, presidente, por isso. O presidente, no início da semana, sancionou uma lei, que é a lei que vai criar, a partir desse ano, uma poupança para jovens vulneráveis de baixa renda do ensino médio brasileiro. Essa é uma das mais importantes medidas que o presidente Lula toma para a educação básica brasileira. Fora, presidente, o programa de alfabetização da idade certa que o senhor lançou no ano passado, que começou pelo exemplo do Ceará. Fora o programa de escola tempo integral que o senhor lançou no ano passado. Fora o programa de conectividade que o senhor lançou, que vai conectar com a internet todas as escolas públicas desse país até o final do seu governo. Mas, minha gente, 8% dos jovens do primeiro ano do ensino médio brasileiro abandonam a escola. Às vezes, não é por opção, às vezes, não é por escolha, mas, muitas vezes, por necessidade. É de se dividir entre um prato de comida, entre ajudar a família, muitas vezes, necessitada, do que ir à escola. O que o presidente está permitindo, a partir desse ano, o dinheiro já está na conta. A partir de março, nós queremos começar a pagar. É garantir um auxílio para que todo jovem do ensino médio não desinja jamais do sonho de concluir com o ensino médio brasileiro. O último censo, presidente, mostrou que, dos brasileiros e brasileiras, de 25 a 64 anos de idade, a cada cinco brasileiros, dois não terminaram com o ensino médio brasileiro. Isso afeta a esperança das pessoas. Isso afeta a produtividade de um país. Isso afeta a economia de um país. Portanto, o que o presidente está fazendo junto com uma série de ações é garantir a permanência desse jovem na escola desse país. Portanto, presidente, me sinto muito orgulhoso de poder ajudar o meu país, de poder ajudar o seu governo, nessa semana importante para os jovens do ensino médio brasileiro. e hoje, no final da semana, está aqui com o presidente, está aqui ao lado do ministro Múcio, está aqui com a aeronáutica brasileira, num dia histórico para o Ceará. Esse sempre foi o sonho do Ceará, trazer para cá aquele que é o melhor curso do Brasil, de excelência, que foi buscar os melhores cursos do mundo, que é o ITA, que é o ITA lá de São Paulo. Portanto, o ITA agora sai do sudeste brasileiro e vem para o nordeste brasileiro. em reconhecimento, em reconhecimento, como o presidente sempre diz, ao excelente resultado que o Ceará tem alcançado nos últimos anos pela aprovação do número de jovens que entram no ITA no Brasil. Aqui no ITA vão ser dois cursos novos, um curso de engenharia e energias, até porque o nordeste brasileiro é o grande produtor de energia renovável do Brasil, da energia solar, da energia eólica e agora nós teremos o combustível do futuro, que é o hidrogênio verde, aqui no nordeste brasileiro e no Ceará. Também o outro curso de energia de sistemas, portanto, vão ser cursos diferentes do que são ofertados lá no ITA, em São José dos Campos, até para não ter a competição, até para quando o jovem for fazer a seleção do vestibular, poder optar. Portanto, meu caro Damasceno, reitor e futuro reitor do ITA, aqui presente, esse é o momento histórico. A seleção e o vestibular já será, nesse ano de 2024, para as próximas turmas do ITA, no Ceará. serão inicialmente 50 jovens, 50 alunos nas duas turmas dos dois cursos. Portanto, meu presidente, no final do ano passado, sob a sua determinação, presidente, nós já empenhamos o início, o recurso para iniciar imediatamente as obras agora do futuro do campus do ITA, aqui no Ceará. nós empenhamos 50 milhões de reais para o governo do Estado do Ceará, a quem eu quero aqui pedir uma salva de palmas ao governador humano, em nenhum momento, ao contrário, ao contrário, agradecer também aqui e pedir uma salva de palmas ao senador e ex-governador Cid Ferreira Gomes, que tanto fez pela educação do Ceará. Portanto, a partir da próxima semana, governador, nós vamos já pagar, transferir o recurso para o governo do Estado. Nessa parceria, o objetivo é recuperar esses prédios históricos e bonitos da base aérea e começar a construção das novas edificações aqui de alojamento, de laboratórios, de sala de aula da futura do curso do ITA aqui do Ceará. Quero dizer a vocês, em meu nome, em nome do ministro Múcio, em nome do presidente, o ITA do Ceará terá a mesma excelência do ITA lá de São Paulo, aqui no Nordeste brasileiro. Vai garantir o mesmo nível de excelência e o presidente Lula já me determinou para garantir todos os recursos necessários, para garantir a infraestrutura necessária para o funcionamento do ITA aqui no Ceará. Aliás, também em breve vai ser lançado o concurso para os futuros professores do ITA Ceará. Já estou sem voz, mas, presidente, queria encerrar lhe agradecendo. Lhe agradecendo do fundo, do coração, estou até emocionado, porque, para mim, é um dia histórico para o Ceará, é um dia histórico para a educação do Nordeste brasileiro. O senhor não sabe, o senhor não sabe essa ação que o senhor está fazendo para o Nordeste brasileiro, para o Ceará, porque nenhum país, nenhum Estado vai crescer sem dar educação para o nosso povo. Viva a educação brasileira! Obrigado, gente!